Cara, eu tô há 10 anos, não são 10 horas, nem 10 dias, nem 10 meses, 10 anos trabalhando com a NBA 2K e essa é a mais perto que a gente chegou da empresa 2K, NBA 2K, temos um time da 2K League com a gente Ah, vocês vão falar isso todo dia? Pô, não é todo dia que a gente tem isso não, irmão A gente já fez de tudo, a gente já lotou chá, a gente já lotou em servidor, já botou camisa do Brasil já correu atrás do Instagram, já deu like, já fez carta em inglês, já fizemos de tudo, irmão Agora nós temos um time do 2K League com a gente, se a gente não fizer barulho agora, hoje, agora Ah, eu tô da Xbox, não tô jogando, tô bolado, eu entendo, eu ficaria também Faz um pouco da sua parte também, mano, faz a sua parte porque vai chegar lá, mano Vamos se unir, vamos fazer a boa porque todo mundo vai ganhar O Jackson Costa perguntou, que horas é o jogo? Nossa transição maravilhosa vai trazer agora as escolhas do time A Raga tá pensando em pegar o Boston, hein? Olha o Raga Boy Será que ele vai fazer a boa? A Raga Boy vem de Miami, hein? Ih, ele foi de São D'Antonio, Robert Essa indecisão, confesso, está me enlouquecendo Prime, Tindanka em 2012, hein? Tindanka, Step Back, Tindanka Que isso, rapaz? Tem que marcar o Alves aqui, o Alves tem que marcar a sua bola no corner, Robert Eu não consegui ver o release como foi do... Eita! Dos Colude Dos Colude E o jogo zerado Meu Deus Início de jogo tenebroso Complicado, hein? Dos nossos dois players aqui, hein, Jota? Demi Harden, crossover Vai para dentro do Thiago Split, ele solta lá fora E o Perry Mills está sozinho Perry Mills pedindo a bola Perry Mills sozinho Sem release Com o Piquenron no Tony Park, hein? Olha o Kevin Durant E? Olha o Kevin Durant Ele erra! Ai... Manu Di Nobli Piquenron com Kawaii Ele era sexto homem, né? Vai em cima! Ei! Eu vou te falar, Robert Se existe um mundo aqui Que o Alves tem entrado Sem um release Sem querer Existe esse mundo Ou ele escolheu? Existe porque ele deve jogar carreira Sem releases Que momento do jogo Só isso que está funcionando, né? No jogo Ou contra-ataque Regula Esse tipo de jogada Esse tipo de jogada é difícil 3 segundos do Brooklyn Será que agora? Será que o Brooklyn vai pontuar agora? Ken Thomas Não arremesso livre Será? Meu amigo! Acabou 42 a 6 Golden State vs Golden State Vai acontecer, Robert Não é possível Na meia-noite Na entrada do Natal, morô? Aí! Em qualquer casa que você tiver Eu tenho um presente pra você Aqui, ó O teu negócio é isso aqui, ó De fundo da cadeia, filha da p*** E tem pause Tem pause E tem nerdola on Duas horas depois Mas a gente já viu também Gente chegar devagar E ao longo do jogo E E Pra trem O famoso Curry Slide E no contra-ataque Vem o Brank Stephen Curry Faz o Curry Slide Faz a puxada O Clay Thompson Diz de pera Olha o Stephen Curry Vai pra dois pontos Boa jogada Boa jogada A defesa do Brank Tá muito encaixada E ele não tá conseguindo Escapar da defesa Olha o Stephen Curry Fez o Curry Slide E tá na frente E tem Greenlight 9 a 3 Tá em choque Tá em choque Tá em choque Eu vou falar até baixinho Não tem desculpa Pra não pontuar Não, Ronald Ficar de olho nesse nome Olha o Clay Thompson Tem o Kevin Durant No cone Assiste a falta Uma jogada Que pode ser pra 4 pontos Kevin Durant O homem 4 pontos A jogada Do Kevin Durant É um cara que sabe jogar É um cara que pode ir longe Olha o Kevin Durant Clay Thompson Aí, ó Esquece Sozinho Com takeover Com takeover É difícil É um homem, né É simplesmente o maior arremessador Da história, né 61 a 38 Vitória Do Big Dog Brain Pode pagar O jogador já pagou, né Pelo que eu tô vendo Meu Deus Do céu É oficial É oficial Temos O nosso Querido Orlando Régis Não faz isso comigo Não faz isso Aí ele tá brincando Quando o campeonato Acabar Que vocês pensarem Que vai fazer Essa baderna de vocês Morou, cara? Eu tô com 30 homens Fortemente armados Pra matar, hein Ele tá mexendo ali Que moleque covarde, cara Duelo das finais Reeditando a final Reeditando a final Da NBA O Tim Duncan Com o Thiago Splitter Porque é mais rápido Ele abre o time também Do San Antonio Tem que sair pra marcar Olha o Shane Better Onde tá E a bola de 3 pontos Então foi interessante Essa entrada do Shane Better O Lucas Ele caiu na Arapuca Aqui do Gabas O time do Gabas Tá muito rápido E muito arremessador E conecta mais 2 pontos Todos os pontos Até agora Do San Antonio Foram feitos Pelo Thiago Splitter É Simplesmente O dono da franquia Olha o arremesso E também os jogadores Encontram dificuldades No release, né, Robins? Olha o Lebron Tem couve de defesa Do Lebron Tancão Tidanka Berragem back Lebron James Lebron James Lebron James Não cai Tem contra-ataque Lebron James Vem trazendo Faz o crossover Enquanto o Shane Better É sozinho No corner Shane Better E Robert Oliveira Jr Foi O homem Que mudou o jogo Proleto roubado Olha o Lebron Olha o Lebron Olha o Lebron Não quero falar isso Aqui é complicado Marcar essa Que foi a verdade Lebron tem como Ele fez o fake E aí Ele comeu a mente Ele comeu a mente Do seu adversário Chega A um A um placar redondo 80 a 30 Será? 80 a 30 Robert Maior patuação geral Né? Um time que fez 80 pontos no campeonato Que é pelo menos Transmitidos, né? A gente não sabe Como foi Nos outros jogos E a maior diferença Que a gente viu também Já 50 pontos Eu tô atrás dele Não paro Conto não pegar Eu não paro É um jogo Jogo E morrendo Gente Amanhã eu mais de 5 E amanhã eu mais de 5 Lebron Eu vou lhe pegar Lebron Robert Júnior Com 2 horas No final Jplays TV Jplays Só você botar Jplays Tu acha fácil Sempre vai aparecer O homem Imediatamente Porque a gente Já aposta rápido Quando já sai a tabela Quando já saem os horários Quem vai jogar Contra quem A gente vai apostar tudo Então a galera da organização Faz tudo muito rápido A galera já vai fazendo Tudo assim que acaba a live Assim não, né? Eles já estão Durante a live Tá acontecendo Vocês não tem noção Contra essa galera da vara Os caras são bravos Muito bravos Muito bravos Muito bravos Obrigado